O que você está vendo agora é um dos objetos mais radioativos já produzidos pela humanidade, o pé de elefante. Essa massa radioativa se formou logo depois que o reator nuclear de Chernobyl explodiu em 1986, mas ela só foi encontrada alguns meses depois. No momento em que ela foi descoberta, apenas 5 minutos ao lado dela eram o suficiente para fazer um ser humano receber uma dose letal de radiação. Para comparação, uma banana emite cerca de 0,1 microsieverts. A radiação que você absorve todo dia só por existir equivale a 100 bananas, ou 10 microsieverts. Agora, ficar no lado do pé de elefante equivale a 150 mil bananas penetrando você a cada segundo. Atualmente, o pé de elefante é bem menos radioativo, assim como o resto de Chernobyl, mas ambos continuarão radioativos por milhares de anos. Um lembrete de que radiação é coisa séria. E não esquece de seguir aqui o perfil para mais um vídeo assim amanhã.